Olá amigos, voltamos com o Mark, Ragnarok, tá? Dando a segunda parte aqui do jogo. Eu peguei um tiozinho aí, tá? Foi difícil pra caramba, eu vou mostrar pra vocês como eu peguei. Cara, eu peguei um grifo, tá? Pra quem quiser saber, deve estar no título, então não adianta ficar... Caralho, eu peguei um bichinho, tá? Um monstrinho aí, um dinossaurinho aí, depois vocês verem. Não, eu peguei um grifo, cara. Um grifo, muito bom, grande, da hora pra caramba. Foi difícil? Foi muito difícil, difícil demais. Jesus amado, ele tá num nível muito alto, foi difícil pra caramba, mas eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu tô pegando planta aqui, que como eu não tenho nenhum herbívoro por enquanto, eu não consigo pegar Narcoberry fácil. Então eu tenho que sair correndo aqui, porque eu tô tentando manter ele dormindo lá sem ele acordar, entendeu? Eu fiz uma armadilha lá pra ele, enfim, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. E é isso aí, ele tá lá, dormindo lá, tô esperando ele acordar, meu, né? Não acordar, né? E tentar me matar de novo. Porque pra pegar ele, cara, foi complicado. Porque eu perdi o meu Argentavis, tá? Perdi o meu Argentavis, mas eu acho melhor pegar um grifo, né? Depois eu pego o outro Argentavis, sei lá. Por quê? O que eu fiz? Eu fui atrás dele, eu sei que aqui onde eu tô tinha dois, tá? Eu fui atrás de um outro, ele tava morto, então aí eu fui no outro lá, sei lá, peguei um outro. Eu atissei ele, né? Ele veio atrás de mim. Cara, eu meio que não ataquei ele, né? Porque eu já prefiro que ele fique bastante fida pra depois quando eu for domesticar. Enfim, ele veio atrás de mim, bateu, bateu. Tava pertinho da armadilha. Caí, morri. Ele morreu, na verdade, né? O Argentavis. Aí ele continuou me perseguindo. Então eu entrei na armadilha a pé mesmo e já era. Normalmente, o que eu tava imaginando? Eu pegar o Argentavis mesmo, entrar nessa armadilha aqui que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. E deixar o Argentavis morrer, cara. Porque enquanto ele batia no Argentavis, eu conseguiria fechar a porta, entendeu? Então de qualquer jeito, se você tiver um Argentavis, cara, pega um Argentavis bem ruimzinho que você não liga, cara. Pra você tentar pegar ele, ó. Puta, num grifo, cara. É vermelho, tá? Nível 57. Vocês têm noção. Dá de 55.3 ainda. Tá demorando pra caramba. Faz muito tempo já que eu tô aqui. Tô pegando o Narcoberry, cara, pra poder manter ele dormindo. Fazendo ele comer. Come, garotão. Já era. Tá, tá tenso. Tá tenso, tá tenso. Tá, mas, ó, basicamente o que eu fiz. O que eu fiz, basicamente. Peguei e fiz pilares, tá? Vocês tão vendo aqui de madeira. Só pra fechar o lateral todo. Fechei em cima tudo, tá? Fechei em tudo, 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 tudo. Tá tudo fechadinho, ó. Só eu passo. E aqui nem eu passo. Só eu passo aqui, tá? Nem o Argentavis passava. Por isso que eu falei assim. Eu prefiro, cara, fechar tudo. Perder um Argentavis pra pegar outro. Esse daqui voa também. Tá, então eu prefiro perder o Argentavis pra pegar esse. Pra depois tentar pegar o Argentavis de novo. Que é básico. É fácil. Eu acho fácil. E fiz uma porta de madeira, tá? Muito melhor, cara. Muito melhor fazer uma bendita de uma porta. Eu vi vários vídeos. Os caras deixavam aberto. Ele entrava e depois fechava o pilar aqui. Enfim. Cara, é muito melhor fazer uma porta. Sei lá. Se é pra pegar um bicho bom, sabe? Eu fiz logo uma porta. Fechei. Ele entrou, pá, já era. Fechei rapidinho. Entendeu? E foi isso aí. Não foi muito difícil. Pra colocar ele aqui dentro, tá? Pra derrubar ele, eu usei da espingarda. Ela tá ali no meu inventário. Ela é a última. Do lado direito. Eu não vou pegar agora, porque senão vai ficar escuro. Não vai adiantar nada, ó. Essa daqui. Entendeu? Eu peguei a espingarda de canulon. Tá? Eu usei em torno de 35, eu acho, tiros de narcótico, né? Aquele dado de narcótico. Pra fazer ele cair. Tá? Foi meio complicado. Foi bem complicado, na verdade. Foi bem complicado. Porque ele aqui dentro, cara, ele não fica tentando te pegar. Tem uma hora que ele tenta te pegar, a outra hora ele foge e tal. Então eu errei alguns tiros. Então eu chuto 35 aí pra vocês conseguirem derrubar um bicho desse, tá? Ele tá no nível 57. Foi complicadinho. Foi. Mas é isso aí. Eu tô falando aqui, mas eu tô esperando ele. Deixa eu ver se... Eu vou pegar mais... Acho melhor ele pegar mais coisa de narcótico. Pera aí. Vou pegar só mais um pouquinho. Aí eu já mostro a casa pra vocês, o que eu fiz ali. Não deu pra evoluir muito do último vídeo pra cá. Tá? Eu fiz pouca coisa, enfim. É... Só melhorei algumas coisinhas. Tô tentando fazer um cercado ali pra proteger. Porque essa área que eu tô aqui, sempre tem T-Rex, Carnotauro, toda hora. Parece que é... Não sei. Toda hora. Tem, aparece. E é um negócio meio complicado. Então eu prefiro... E precaver logo, né? Fazer logo uma estrutura. E eu tô precisando pegar a pérola sílica até agora. Eu não sei onde tem. Esse mapa é novo, então... Eu não sei. Normalmente é na parte mais funda, né? A parte mais gelada. Eu ainda preciso tentar pegar isso. Pra fazer a célula pro... Espinossauro. Pros dois, né? Eu já fiz a célula pra maioria. Deixa eu ver. Aí eu fiz a célula pra maioria. Peguei um doidícoros, tá? É o mesmo que eu tive no... No... Na ilha, né? No Ark Survival, a ilha lá. É... Pra... Pegar pedra, né? Pra eu pegar bastante pedra. Pra eu poder fazer minha casa. Enfim. Porque pedra, normalmente... Pra maioria das coisas que eu tenho que fazer, eu preciso de bastante. Pra fazer estrutura. Então eu já peguei ele logo. Porque ele farma bastante. Ele é muito bom. E é isso aí. Tem o... Teresinossauro que pega bastante fibra. Então tá tranquilo por enquanto. Tá? O Teresinossauro não pega fruta, né? É muito estranho. Eu ia usar ele pra pegar Narcobary também. Acabei que me dei mal. Ficar pegando aqui assim na mão mesmo. Eu acho que eu vou pegar um Trike. Só que um Trike diferente. Lá eu vi um Trike um pouco diferente. Com uma cabeça... Diferente. Eu vou pegar ele, eu acho. Eu acho ele mais bonitinho do que o outro. Na verdade os dois são bonitos. Mas só pra mudar um pouco. Aqui perto. Não sei se eu mostrei no primeiro vídeo isso pra vocês. Tem um... Um T-Rex robô. Tá? Eu vou tentar pegar ele também. Não sei se no próximo vídeo. Mas vamos ver. Ele é forte pra caramba. Ele matou o meu outro... O outro... Outro grifo que eu tava querendo pegar. Uma coisa que eu achei estranha também. Não sei se vocês conseguem me ajudar. É... No meu... Nos meus engramas. No meu inventário. Eu não achei nenhuma cela. De grifo. Não achei nada. Diferente a grifo. Lembrando que esse personagem que eu tô usando aqui. Eu trouxe do outro jogo, tá? Eu trouxe do outro jogo. Eu trouxe do outro mapa. Acho que isso não tem importância. Não tem problema. Mas... Não tem cela nenhuma. De grifo. E eu já liberei até o nível 100. Então eu tô perdido. Eu não sei o que eu faço. Literalmente. Eu não sei o que eu faço. Tipo... O que que eu faço? Eu tô sem cela e tal. Eu sei que dá pra montar ele. Mas como é que eu faço isso? Se vocês puderem passar aí nos comentários. Eu não sei como eu posso pegar e fazer a cela dele. Sério mesmo. O ruim é que se liberar a cela dele e precisar de pérola sílica. Aí sim eu vou ter que ir atrás de pérola sílica. Aí eu vou ter que correr atrás. Porque realmente chama a opção de tempo. Vou pular aí no mar aí com o barinhão. Isso aí é o bem que eu faço. Não sei se encontro alguma coisa. Porque fica complicado. Outro motivo também, se vocês querem saber por que que eu prefiro deixar ele com bastante vida. Porque se eu socar ele bastante. Não sei se vocês já perceberam. O narcótico dele sobe. Eu fico com duas saídas. Entendeu? O socar ele tira menos vida do que se eu fosse fazer tirinho de narcótico. Entendeu? Ele tira menos vida. Então fica mais fácil. Vocês viram aqui que demora bastante, né? Bastante, não é pouco. Demora muito pra você tomar esse bicho aqui. Faz muito tempo. Já passou duas noites e eu tô aqui ainda com ele. Isso pra vocês terem noção. Como é puxado. Ó, inconsciente dele. Desce, desce. Vida dele, tem ponto de vida. Dá pra eu dar uns socão nele? 479. Ah, dá pra eu socar ele. Não agora, tá? Depois. Mas dá pra eu socar. Ele aguenta. Fica vivo ainda. Deixa eu guardar essas coisas aqui que eu tô cheio de item. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu comecei a fazer uma estrutura aqui. Isso aqui que eu coloquei no chão é piso de madeira, tá? Por que piso de madeira? Normalmente, pra você fazer aqueles cercados, tem que colocar aqueles baldemes, né? Que é no chão lá, que você fica colocando aqueles isquinhos lá e tal. Pra você colocar as paredes. Eu acho muito melhor fazer isso. Porque fica mais simétrico, entendeu? Fica mais simétrico, fica mais bonitinho e tal. E aqui é só você colocar a parede ali, ó. Depois fica mais tranquilo. É só colocar a parede aqui de madeira, ó. Pronto. Entendeu? Eu acho melhor. Fica mais bonitinho até e tal. Eu não vou preencher o chão todo de madeira, tá? Porque senão vai demorar muito. E aqui onde a gente tá, não precisa. Eu fiz no último jogo por causa da água. Enfim, eu queria cobrir pra poder fazer um espaço maior. Aqui dá pra fazer um espaço bem grande. Eu fiz um, mais ou menos, não tá tão grande assim. Fiz mais um pouco pequeno. Porque eu não tenho tanto dinheiro. Enfim, eu preciso de outros recursos pra me preocupar do que fazer cercado agora. Entendeu? E aqui tá o início da minha casa. Eu fiz uma bela de uma porta. Aquela outra porta lá, não sei por que, que ela me irritava bastante. Eu não gostava daquilo lá. Aí fiz uma portona aqui logo. Eu acho que, não sei se eu vou fechar. Sei lá, vamos ver. E aqui eu coloquei o basiquinho, tá? Pra gente fazer, como que é isso aqui? Ferreiro, né? Coloquei a mesa do ferreiro e tal. Coloquei os negócios básicos que a gente precisa no início, né? Ah, foi por isso que eu tava pesado. Eu passei tudo pro meu inventário. Pô, me achando estranho. Eu olhei pro... Pra esse negócio que não tinha nada. Eu falei, caraca, que eu não sei. Eu passei tudo pro meu inventário, na verdade. Mais alguma coisa? Que eu esqueci? De passar? Não? Deu. Deu. Não esqueci de passar nada, não. Só isso mesmo. Vou colocar isso daqui. Pera aí. Passar essa pólvora pra cá. Isso aí. Preciso fazer mais tiros de narcótico. Cara, sério mesmo. Nunca eu gastei 35 tiros dessa arma pra derrubar um bicho. Máximo eu gastava 8 ou alguma coisa do tipo. Nossa, eu gastei muito. Isso daqui é pedra e coisa. Pálvora, né? Que eu preciso disso. Não é. Vou fazer isso daqui ainda. Preciso de silix. Bom, depois eu pego. Vou pegar agora. Pera aí. Ficou até estar domesticando lá. Vou fazer outras coisas. Porque demora bastante lá. Ele tá fechado ainda. Vou pegar um pouco de silix. Beleza. Deixa eu ver lá. Uma casinha estranha, né? Deixa eu ver toda hora se quer beber água, mano. Isso é bom ficar minha vida, né? Deixa eu ver. Vamos lá toda hora, mano. Eu preciso fazer logo um jarro aí pra ele beber água, não sei. Vai ficar difícil. E eu preciso achar mais peixe. O Baryonyx. Porque ele só come peixe. Eu fiquei pensando. Se eu pulo com o Baryonyx daqui, eu não subo mais, né? Acaba na minha vida. Eu não subo mais. Isso aqui é um precipício aqui. Se eu pulo aqui, ó. Já era. Não sei como que eu vou fazer pra levar ele lá na água. Não tem caminho pra subir, mano. A parte pra você ficar andando por aqui é muito ruim. É horrível. Pra você voar, tudo bem. Mas pra andar... Olha aqui, ó. Quer ver? Ali é o deserto, tá? Pra quem quer saber. Olha aqui, ó. Não dá pra subir depois se eu quiser. É muito complicadinho isso daqui. O terreno é bem irregular. Mas fazer o quê, né? E eu falando aqui de não gastar, né? Do peixe aqui do Baryonyx. Eu tô correndo com ele aqui. Porque quem não sabe, o Baryonyx só come peixe. Só. Pra aumentar a vida, a estamina. Pra saciar a fome. Só peixe, cara. Só peixe. Só peixe. Eu teve uns tempos aí que eu colocava carne. Não dava. Ele não come. Ele fica morrendo de fome. Ele não come carne. Ele come só peixe esse tiozão. Por isso que ele respira embaixo d'água. Né, garotinho? Ah, não. Vou com ele. Vai porque ele aguenta mais peso. Vou pegar o velociraptor. Vai ficar complicado. Como é que você tá indo aí? Carne nobre eu não tenho mais. 69.5. É. Tá bem lento mesmo. Deixa eu pegar mais. Preciso de mais... Narcótico. Narcoberry, Narcoberry. Aqueles potes de narcóticos. Será que resolve? Aqueles potes que a gente usa pra fazer... Fazer os dardos de narcóticos lá. Será que resolve, cara? Se resolver, eu vou lá pegar. Eu acho que eu tenho três guardados. Eu vou usar eles também. Porque aqui a parte difícil que tá me tendo aqui é pegar o Narcoberry. Vamos, garotão. Ah, lembrando pra você... Eu não falei no início. Lembrando pra você que tá assistindo pela primeira vez o vídeo aí e não se inscreveu ainda. Já se inscreve no canal. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se não gostou, coloca nos comentários. E se inscreve no canal. Aciona o sininho de notificações aí. Tá do lado de inscreva-se. Ou já inscrito. Se você não acionou ainda, acione agora. Nesse momento. Já, cara. Vai, aciona. Aciona logo. Vai. Senão você não vai ficar atento, né? Ou por dentro. Quando eu lançar um vídeo novo aí, você vai ficar por fora e vai me deixar triste. E é isso aí. Não pode, não. Faz isso comigo, não. Nossa senhora. Esse cara aqui toda hora tá com fome, cara. Toda hora. Toda hora. Então, come. Vai. Vai, cara. Sintope de carne, tio. Vamos, vamos. Nacoberry, Nacoberry. Eu vi que tem uns dinos diferentes, né? Tem um tal de um dragão que fica no deserto lá, que ele anda em quatro patas, né? Tem uns bichos totalmente diferentes. Eu vou pegar alguns. A maioria, na verdade. Eu não vou ficar tentando pegar, assim, os dinos que eu já peguei na última série, tá? Não sei o que vocês queiram. Mas eu quero focar mais nos dinossauros novos, entendeu? Eu tô pegando. Deixa eu ir logo lá, porque a parte do inconsciente dele, ele não tava muito alta, não. Deixa eu ir logo aqui, porque eu fico com medo. Com medo. É, ó. Passou. Passou bem. Isso não é legal. Isso não é interessante. Me deixa feliz. Pode comer tudo. Come aí. Isso, garotão. Fica aí, que eu vou lá pegar aqueles negócios de narcótico lá. Então, ali dentro. Eu acho que eu tenho, eu acho. Não sei, vamos ver. Aqui. Sabe o que eu tô falando? Não sei se vocês sabem. Aqueles potezinhos aqui, ó. Dois. Não sei se vale também. Vamos dar uma olhada. Se valer, ótimo. Se for mais eficiente, melhor ainda. Eu já tenho uma outra estratégia aí pra gente usar. Senão, eu vou ter que começar a bater nele. Eu não sei se é efetivo. Ó. O torpor dele tá aumentando ainda. Demora um pouco pra subir. É, tá. É, é isso aí, garotão. Tá subindo mais rápido. Ali, não sei se vocês conseguem perceber. O torpor dele tá subindo mais rápido. É efetivo, sim. Vai, barulho. Você quer passar de nível? Passa de nível, então. Vai. Passa de nível aí no peso. Vamos que você tá me ajudando bastante, cara. Porque eu tô muito pesado. Tô cheio de coisa. Ele ainda aguenta. Depois eu preciso aumentar mais o ataque dele. Vou pegar aqui. Sério mesmo. Agora eu preciso ver como é que faz a cela do grifo, cara. Vamos, Narcoberry. Nossa, esse lugar não tem nada também, caramba. Eu pego aqui e nem Narcoberry vem quase. Ó, uma. É tenso, né? O negócio aqui é tenso. Vamos. O inconsciente dele deve ter subido bastante já. Essas jaulas que eu fiz aí, dá pra gente fazer até com... Eu tava pensando em fazer com o Gigantossauro, cara. Não sei se tem outra forma. Porque eu acho que não tem outra forma de pegar ele. Porque eu já tentei no outro. Mano, eu morri rapidão. E esse daqui, ele tá no nível bem alto. Acho que eu vou fazer a mesma coisa com o Gigantossauro. Fazer ele me seguir, fazer uma porta gigante. Porque nessa daí eu acho que ele não passa, né? Provavelmente. E vou pegar ele. É o jeito, né? Não tem outro. Nossa, eu tô cheio de coisa. Pode, eu me livrei um pouquinho. Vamos, garotão. Fica dormindo. Melhorei um pouco o T-Rex, tá? Porque eu agora tô usando só ele, né? Antes eu não usava ele, agora eu só tô usando ele. Porque os outros não tão... Estão... É... Possibilitando isso. Não tá dando pra usar ele. É, agora tá ficando tensa. Agora tá diminuindo bem rápido o Torpor. Eu fico esperando como última coisa pra eu bater nele pra tentar subir o Torpor. Porque quanto ele mais come, a vida dele vai aumentando. Então, me dá mais chances, mais pro final de, né? Tentar uma última coisa. Tinha o Titão Nossauro pra cá também. Isso, meu. Vou ver se mais pra cima lá. Deve ter peixe, não sei. Não preciso ir descer, eu acho. Mas de qualquer jeito eu vou precisar descer, mano. Ah, feio. Deixa eu pegar a perola sílica. Ah, não. Matem-se aí. Ah, sai, tio. Para de me atacar. Tem um cara de atacante, você vai ficar me atacando, seu tonto? Você vê que tá difícil, né? Vai sair o que mais no mato? Ó, outro. Tem outro Raptor. Ah, deixa eu ver. Se eu quero outro Raptor, só me faltar. Vou colocar ele pra me seguir, né? Melhor. Será que tá ruim? Ah, pra você também? Eu esqueci. Sabe quando você esquece de falar tudo no início, cara? Então, você vai falando um pouco cortadinho do vídeo, assim. Então, na descrição do vídeo tem minhas redes sociais aí. Se você quiser, entra lá. Me segue. Manda direitos lá também. Tá, respondo sempre. É nóis aí. Valeu, tchau. Obrigado pelo vídeo aí. Vamos juntão. Vamos, garotinho. Vem um barulho que eu não gostei. Mas também deles. Vou ralar o peito. Vamos voltar lá. Eu acho que de Narco Barry eu já contei de pegar, já. Acho que já deu, né? Tá em 80, né? 80, né? Por favor, fala que tá em 80, vai. Tá demorando muito. Acho que é pelo nível alto dele, né? Que fica meio complicado mesmo. É 88. Nossa, graças a Deus. Cadê Narco Barry? Então, come um pouquinho mais de Narco Barry. Daqui a pouco eu volto pra falar com você. Tá diminuindo. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Eu não gosto de comer... Apertar pra comer carne, porque senão eu forço ele a comer. Isso é ruim pra mim. Ó, não sei se vocês perceberam. Minha vida diminuiu bastante. Torpor dele. Tá subindo ainda. Bem de leves. Garotão, você tá me... Você tá me fazendo deixar... Me deixando preocupado, hein? Esse grifinho aí. Você viu que eu bati nele e ele perdeu muita vida. Você quer perder pouca? Não, ele perdeu muita. Cara, quanto... Quanta coisa. Eu só tô toda hora pegando Narco Barry, né? Tô cheio de fibra. Tá bom já, né? Vou colocar mais, vai. Ficar com o estoque cheio. Só que eu vou colocar aqui. Ah, eu esqueci, né? Eu coloquei pra ele me seguir. Não acredito que você entrou dentro... Você entrou dentro da minha casa, mano. Eu achei melhor fazer uma porta. Não vai ficar difícil. Como tá o peixe aí? O peixe já era, né? Ainda tem peixe, ainda bem. Opa, pegou. Queratina. Queratina, queratina. Não sei. 93.2. Vai que dá, mano. Não tem como. Tem que dar. Acho que nem preciso mais, Badeonix. Você pode ficar de boas aí. Acho que já deu, já. Tacionar ele aqui, ó. Deixa eu colocar isso pra perezinossauro, que tá ficando pesado já. Pronto, garotão. Pronto, garotão. Que eu peguei novo aí, ó. Colocar pra ele também, porque ele tá com pouca. Colocar tudo. Comi esse. Bom, isso aí. Inventário vazio. Eu gosto de inventário muito cheio, não. Fica muito desorganizado. Não consigo ver nada. Tô aumentando o peso, como eu falei no último. Eu só vou usar ele pra pegar pedra mesmo, então não tenho muito que aumentar a outra coisa. Você tá me seguindo ainda? Imaginável. Precisa ficar algum outro bicho. Falta pouco. Meu Deus do céu, obrigado. Vamos. Você vai ter que sair pela porta, cara. Porque eu não vou destruir essa estrutura, não. Vou deixar ela aqui. Se eu quiser pegar outro grifo, né? Quem sabe, né? A gente já tá no jeito. Vamos, garotão. Vamos, garotão. Caraca, não vai passar, não? 98%. Tem que completar. Já precisou se não completa? Aí me lasquei. Inconsciente dele, tá diminuindo ainda. Vai, meu querido. Falta 2%. Não é possível você não pular só 2%, cara. Cara, tô ficando em choque já. Oh, meu Deus. Nossa, me pegou no rabo. Até que enfim. Agora você vai sair pela portinha. Pela portinha. Isso, garota. Pronto, aqui a gente fecha. Nossa, até que enfim, cara. Pegamos um ser desse. Vem pra cá, meu queridão. Ele foi pro 66. Desce aí. Montar? Eu não preciso de cela pra montar ele? Puxa, eu não preciso de cela pra montar ele? E ele tá no nível... Oxe, a vida dele subiu de novo. Mano, que brisa. Eu não preciso de cela pra montar o grifo. Eu não sabia disso, não. Nossa, que top. Mano, que brisa. Meu Deus, que da hora. Cara, eu não preciso de cela, mano. Pera aí, que eu vou... Cementar um pouco mais o estaminador. Olha que da hora. Ah, ele dá aquele ataquezão, né? Se ele desce rápido. Nossa senhora. Cara, muito good, cara. Mano, curti mesmo, cara. Sério mesmo. Muito da hora. Olha isso. Deixa eu sair aqui pra gente fazer uma Tumblr da hora. Não precisa nem fazer Tumblr, cara. Olha isso daqui. Olha que da hora, mano. Mano, nossa, que foda. Sério mesmo, cara. Eu fiquei até emocionado. Eu falei, eu falei, nossa, eu não tenho... Será que não tem cela pra fazer pra esse bicho, cara? Eu fiquei até assustado. Eu aqui sem calça. Fiquei até assustado. Falei, será que vai dar ruim? Eu não vou conseguir pegar? Mano, muito louco, cara. E é isso aí, galera. Pegamos um grifo. Pegamos um grifo, tá? Um grifozinho aqui. Bem pequenininho. Pra que vocês puderam ver, tá? E é isso aí, meus queridos amigos. Agradeço a audiência de quem assistiu. Obrigado, um abraço. Valeu, é nóis. Tchau. 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 Tchau.